Net Folia Carnaval Guaxupé 2018. Oferecimento... Permita-se. Seja Unifeg. Planeje seus móveis com a Q-Mobile Movelaria. Umai Sushi. O melhor da comida japonesa. Perca peso com o método de emagrecimento 5S. Virtual Informática. Soluções eficientes para o seu negócio. Projeto. Estamparia e confecções de camisetas. Cada ano que vai chegando mais próximo do Carnaval, a gente vai começando a preparar para fechar os últimos detalhes. Aquelas festativas, esperando todo mundo chegar, dá um frio na barriga. Esse ano é um Carnaval voltado bem à família mesmo. Sempre foi voltado para as crianças, para a família. Sempre foi um bloco de muito respeito. É um bloco para divertir, para dançar, para brincar. E esse ano a prefeitura teve a preocupação de tentar fazer uma coisa diferente, fazer a família voltar para a avenida. E eu acho muito importante, porque hoje em dia está um pouco difícil a violência e etc. Cada ano que vai chegando mais próximo do Carnaval, a gente vai começando a preparar para fechar os últimos detalhes. E a gente está preparando quatro símbolos para levar para a avenida, junto com o nome do bloco, que é o bloco da Fiel. A gente fez uma marcha paródia, com a música Me Dá Um Dinheiro Aí. A gente fez a marcha paródia, representando o tema do bloco. Nossos ensaios lá, estamos lá forte, firme. Vamos sair só com a badá e com a bateria, com a bateria forte, que é a do portal. A ansiedade é a mesma de todo ano, né? Antes, aquela ansiedade, aquela expectativa, esperando todo mundo chegar, tudo. Cooperamos aí umas 200 pessoas no bloco, já que foram feitas quase 400 inscrições já para o bloco da Fiel. Estamos juntos aí para fazer um belo Carnaval. Gostei muito da proposta da Prefeitura deste ano, né? Fazer o Carnaval mais familiar, mais voltado para a família. Esperamos que toda a família de Gostepé e região possa estar vindo no Carnaval da cidade para estar saindo com a gente, saindo com os outros blocos da cidade. Vai ser simples, tipo assim, mas foi feito com muito amor, com muito coração e eu espero que todo mundo acabe gostando. Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado. Vai ter samba, freva, xé e um bloquinho descolado. Tá combinado, tá protegido. Vamos combinar, se aquele lance rolar, nada de vacilar, se libera. Vamos combinar, prevenir é viver o Carnaval. Ministério da Saúde, Governo Federal.